Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Você está no canal Alex Frost Games, eu sou o Alex Sander Frost e hoje eu vou comentar sobre o projeto Resistance que é o live event, o novo live event de Ghost Recon Breakpoint para você não perder nenhum vídeo do canal, nem live, nem tutorial, nem nada que a gente poste já sabe né? Se inscreve clicando no botão vermelho, sininho das notificações para ser notificado deixe seu like e o comentário na caixa de comentários que isso faz o canal continuar crescendo além disso, do lado do inscrever, se tem o seja membro, dá uma clicada lá veja as categorias que a gente tem, os benefícios você assinando uma delas, você vai estar ajudando o canal para a gente continuar trazendo vídeos como esse além disso, você vai poder participar do grupo de WhatsApp de membros tirar dúvidas comigo de forma particular e mais rápida também ter áudios nas lives dentre outros benefícios que estão descritos nas categorias e também na descrição aqui do vídeo garanto que são os melhores benefícios do YouTube, estão aqui no canal então agora vamos para o vídeo bem, a gente vai passar agora o vídeo que é com relação ao live event e a gente está vendo que no começo já tem quem falando aí, Haruhito aquela líder dos exilados que fica lá na parte sul do mapa de Auroa vamos ver o trailer? arrui? 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 E tá aí galera esse foi o trailer do evento né e é bem promissor né quando a gente fala de rebeldes a gente lembra de quem dos rebeldes da Bolívia né tinha aqueles vários rebeldes andando pelo mapa e eu espero que este evento traga isso para o mapa mais vivacidade ao mapa mais exilados andando por ali e de carro conversando a Haruhito se comunicando com rádio como ela fez nesse nesse vídeo aí né trazendo também os repos exilados para estarem confrontando com os soldados da sentinel no mapa você ajudando e tal este evento o resistance é o que trata disso agora os exilados também vão entrar no combate para salvar a ilha de Auroa e tirar a sentinel do comando que tá aí então você vai ajudar os rebeldes grátis para todos uma coisa que tem aí ó que tá mostrando é uma coisa muito familiar da que tinha no Adenas é o morteiro você pede para os rebeldes lançar o morteiro lá na na Bolívia e mandavam desse jeito talvez tem um comando para isso ou seja algum detalhe que tá passando aí no vídeo vamos ter que esperar para ver o evento como tá dizendo aí e ele vai ser por um período então vai ter recompensas nesse evento né E essas recompensas vão estar nesta data eu vou parar aqui para vocês verem a data novamente no vídeo falar ajude os rebeldes grátis para todos aí eu vou ter aqui ó de 16 a 29 de julho a gente vai ter esse evento então você tem que ter o jogo tem que ter o passe de ano um para o evento que vai tá aí por mais que ele fale grátis para todos talvez não precisa a gente vai saber acho que isso daí é o evento que precisa do passe de ano um vamos ver aí talvez não precise eu posso tá errado aqui posso ter equivocado mas do dia 16 a 29 de julho você precisa jogar esse evento para ter as recompensas do evento tá eu acho que precisa do passe de ano um agora tô com meio com dúvida qualquer coisa eu respondo depois no comentário fixado que eu vou colocar na caixa de comentários aí embaixo beleza então aí é o evento que vai chegar antes do transcendental e da nova rede que tá vindo aí até setembro deste ano ainda de 2020 espero que esse evento traga isso tudo que eu falei né mas tem mais vivacidade mas confronto de facções sentinel contra os exilados a haruito tomando aquela posição talvez o médio chus também se posicionando para tá falando mais que a gente tá faltando ainda os elementos do mapa e aquela coisa de ter alguém no rádio conversando com você enquanto você tá indo para tal missão é os botes que chegaram agora também tá conversando com você enquanto você tá indo fazer aquilo tudo que tinha no ar nesse aí eu sinto falta no breakpoint eu espero que com a vinda dos botes no vídeo que eu passei sobre botes e nesse aqui da resistência também se junte e forme essa maior interação entre os botes NPC do jogo com a história beleza galera então é isso que eu quis trazer para vocês tá aí ó resistência um evento ao vivo Live event que vai rolar do dia 16 a 29 de julho de 2020 espero que vocês gostem e vocês gostarem ou observar alguma coisa que tá faltando aí deixa na caixa de comentários participe de nossas lives que eu vou trazer isso em Live Claro e também se puder patrocina o canal sendo membro e tendo benefícios exclusivos para vocês beleza galera então é isso bora gostos até a próxima fui E aí E aí